A invasão da Ucrânia pela Rússia completa um ano sem solução no horizonte e com impactos globais. Meia-noite em Kiev. As vadaladas dos sinos da Catedral St. Michael lembram o começo do conflito. Na Praça Sofia, o presidente Zelensky homenageou os soldados e chamou o 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o país de um dia mais longo da vida dos ucranianos. No balanço estimado pelas Nações Unidas, são mais de 8 mil civis mortos e 12 milhões de refugiados dentro e fora do país, que deixaram para trás sonhos, conquistas e histórias em busca de sobrevivência. Este pastor ucraniano, que vive no Brasil há cinco anos, abriu as portas e o coração para acolher um grupo de 27 refugiados e assistiu de perto o sofrimento dessas pessoas. A primeira dificuldade que é a saudade e a separação das famílias que eles tinham lá na Ucrânia, porque os maridos não poderiam sair, eles se enfrentaram em outra cultura, língua, clima, tudo diferente. Em Assembleia Geral Extraordinária, a ONU aprovou a 11ª resolução sobre o conflito. O texto pede a saída imediata das tropas russas e o fim das hostilidades entre os dois países. Foram 141 votos a favor, 7 contra e 32 abstenções. O Brasil assinou o documento e ajudou a trazer de volta o discurso pela paz, deixado de lado pela Europa e principalmente pelos Estados Unidos. A Rússia disse que está avaliando a proposta de negociações do presidente Lula. A China se absteve na votação da resolução e, numa crítica direta aos Estados Unidos e à Europa, disse que mandar armas para a Ucrânia não vai acabar com a guerra. É possível que se chegue ao fim dessa guerra via tratado de paz, mas esse tratado tem uma série de obstáculos para serem sobrepostos. Dentre esses obstáculos, os crimes de guerra. Com a economia abalada, as bolsas de valores do mundo todo despencaram. Itens básicos tiveram alta significativa nos preços. Veja que isso não torna mais caro apenas a commodity, a soja, o milho, o trigo. Torna mais caro todos os produtos que são derivados dessas commodities ou que têm essas commodities como insumos de produção. Isso vale toda a rede de panificados, mas também vale, por exemplo, para óleo de soja, vale também para proteína animal que come ração. 365 dias depois, a guerra no leste europeu parece estar longe de acabar. E está. Isso porque as feridas abertas pelo conflito não cicatrizam tão rápido. Numa expectativa otimista, serão necessárias duas gerações até que os ucranianos se recuperem do trauma. Mesmo assim, a esperança no fim do conflito segue viva e a vontade de reencontrar os entes queridos aumenta a cada dia. Muitas pessoas estão nessa expectativa para poder se encontrar com seus familiares. É muito legal ver como ele está conversando sobre isso, essa expectativa de voltar. Todos nós temos esperança que essa guerra vai acabar. Obrigado.